Vem com o Jonatas Felipe, falando de amor no nosso jeito Pão XCH! Jonatas Felipe Foram alguns anos, tinha vários planos A gente tentou, não deu certo, tudo bem Sei que terminamos, já tô superando Foi melhor assim, reconheci um outro alguém Mas esse alguém contou, que você falou Que eu sou ruim, tem homem melhor que eu Ainda não superou Esse nosso amor, ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim, tinha largado antes Sua amiga aprovou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, tinha chorado tanto Fala que te odeio, mas no fundo eu te amo Se eu fosse ruim assim, tinha largado antes Sua amiga aprovou e me achou interessante Se eu fosse ruim assim, tinha chorado tanto Fala que te odeio, mas no fundo eu te amo Mas esse alguém contou, que você falou Que eu sou ruim, tem homem melhor que eu Ainda não superou, ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim, tinha largado antes Que sua amiga aprovou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim, tinha chorado tanto Fala que te odeio, mas no fundo eu te amo Papado em portes Papado em portes, um moral de socorro Essa loja que veste o J.F. Vem, bebo, chua, chua Papado em portes, a loja que veste o J.F. Felipe, esse é o dia, é o melhor Tá errar, hoje deveria ser feriado O começo era pra tá fechado O sol não devia ter saído Por que que todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos, elogios, torcida aos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, no top soluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Foi traumático Deprê, no top soluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Pois pere tudo Traumático Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos, elogios, torcida aos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, no top soluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Foi traumático Deprê, no top soluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Pois pere Traumático DR Gravações Mestre Gravações Murilo Soares, meu querido Aquilabra Jornatas Felipe Foi eu quem paguei meu celular Não precisa me ensinar a usar Deixa eu ligar pra minha ex Vai cuidar da vida de vocês Sou eu quem bebo aqui sozinho toda madrugada Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar Enquanto eu tiver dedo e celular Eu vou ligar Alô Razão das minhas peritas Como é que faz Pra voltar pra minha vida É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Eu vou sofrendo Alô Razão das minhas peritas Como é que faz Pra voltar pra minha vida É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Mais eu vou sofrendo Paredinha do James Na pearia de culpa Lorando Voyage White Júlio França de Carnópolis Foi eu quem paguei meu celular Não precisa me ensinar a usar Deixa eu ligar pra minha ex Vai cuidar da vida de vocês Sou eu quem bebo aqui sozinho toda madrugada Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar Enquanto eu tiver dedo e celular Enquanto eu tiver dedo e celular Eu vou ligar Alô Razão das minhas peritas Como é que faz Pra voltar pra minha vida É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Eu vou sofrendo Alô Razão das minhas peritas Como é que faz Pra voltar pra minha vida É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Mais eu vou Alô Razão das minhas peritas Como é que faz Pra voltar pra minha vida É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Eu vou sofrendo Alô Razão das minhas peritas Como é que faz Pra voltar pra minha vida É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Eu vou Sofrendo Alô 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 Alê Alô 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 Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Coração de rapariga e não amar ninguém Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gosta de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito Depois da merda Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e não me jogue fora Que não me use e depois jogue fora Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e não me jogue fora Que não me use e depois jogue fora Tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use, não me jogue fora Que não me use, depois jogue fora Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais nada Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito Depois da merda Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use, não me jogue fora Que não me use, depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use, não me jogue fora Que não me use, depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova, eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use, não me jogue fora, que não me use e depois jogue fora Eu não sei o que aconteceu com os meus sentimentos Mudou de amizade pra amor, isso eu não entendo Eu sei que eu não poderia me apaixonar Até porque você está em um relacionamento Mas o tempo foi passando E eu fui me envolvendo, quando eu vi estava ali Te amando e te querendo Eu juro, eu tentei, não deu pra evitar Por mais que eu fingisse, não deu pra escapar O sentimento foi crescendo, acontecendo Agora não tem jeito, tá no coração Me diz se vou viver essa luta paixão Porque ficar sozinho sem você, eu não aguento Eu não sei o que aconteceu com os meus sentimentos Mudou de amizade pra amor, isso eu não entendo Eu sei o que aconteceu com os meus sentimentos Eu sei que eu não poderia me apaixonar Até porque você está em um relacionamento Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando E eu fui me envolvendo, quando eu vi estava ali Te amando e te querendo Eu juro, eu tentei, não deu pra evitar Por mais que eu fugisse, não deu pra escapar O sentimento foi crescendo O sentimento foi crescendo Acontecendo Agora não tem jeito, tá no coração Me diz se vou viver essa louca paixão Porque ficar sozinho sem você, eu não aguento Eu juro, eu tentei, não deu pra evitar Por mais que eu fugisse, não deu pra escapar O sentimento foi crescendo O sentimento foi crescendo Acontecendo Agora não tem jeito, tá no coração Me diz se vou viver essa louca paixão Porque ficar sozinho sem você, eu não aguento Jonathan Filipe Que musicão, hein, cara? Duas nomorais Eu não aguento Ela me bloqueou no WhatsApp e na sua rede social Eu querendo me explicar Ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa pra ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Ele tá na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Ele tá na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Ele tá fazendo em sua rua o carro dos ovos Ela me bloqueou no WhatsApp e na sua rede social Eu querendo me explicar que ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Estava sem alternativa pra ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Ele tá na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Ele tá na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, o seu avô Já adotamos um cachorro, já teve assim um pro outro E não dá pra negar que os nossos pegam do outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Sei na sua, eu na minha, deu saudade e companhia Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Já saquei que o nosso lance é individual Sei na sua, eu na minha, deu saudade e companhia Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve assim um pro outro E não dá pra negar que os nossos pegam do outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Sei na sua, eu na minha, deu saudade e companhia Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Já saquei que o nosso lance é individual Sei na sua, eu na minha, deu saudade e companhia Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Já saquei que o nosso lance é individual Sei na sua, eu na minha, deu saudade e companhia Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Jonatas Peripi Tema digital Temme, segue, empreendedimento Alô, tempo Alô, meu querido É um bom e com cada um CH Produções Lá eu falo o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou o fim Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca-ceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Senta e ouve o jornal do Felipe Leu o Fuxi B meu querido De divulgações de Google, Jaba F Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou o fim Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte Na pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaca-ceira E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaca-ceira Acorda sem ninguém A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaca-ceira E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca-ceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Jonatas Felipe Tá stalkeando o meu Instagram Acho que seu ex virou meu fã Vou postar uma foto e desafiar Só quero ver se ele vai marcar Você não tem coragem Você não tem coragem De marcar seu ex Nessa postagem Você não tem coragem Você não tem coragem De marcar seu ex Nessa postagem Marca aí o boi Marca aí o boi Não valorizou Perdeu? Já foi Marca aí o boi Marca aí o boi Que nessa relação Só cabe nós dois Marca aí o boi Marca aí o boi Não valorizou Perdeu? Já foi Marca aí o boi Marca aí o boi Marca aí o boi Desafiar, só quero ver se você vai marcar Você não tem coragem, você não tem coragem De marcar o ex aqui nessa postagem Você não tem coragem, você não tem coragem De marcar o ex aqui nessa postagem Marca aí o boi, marca aí o boi Não valorizou, perdeu, já foi Marcaria o boi, marca aí o boi Que nessa relação só cabe nós dois Marca aí o boi, marca aí o boi Não valorizou, perdeu, já foi Marcaria o boi, marca aí o boi Que nessa relação só cabe nós dois Eu sei, eu sei É difícil assumir sofrimento Eu sei, eu sei A loucura que tá aqui dentro Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca, não deu, o beijo não é meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí superar a força Se não sentir saudade, você morre Eu tive uma crise, você é nove Disse que não faço falta, mas é só me ver Se não sentir saudade, você morre Eu tive uma crise, você é nove Disse que não sente falta, mas é só me ver E esquece de me esquecer Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca, não deu certo O beijo não era meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí superar a força Se não sentir saudade, você morre Eu tive uma crise, você é nove Disse que não sente falta, mas é só me ver Se não sentir saudade, você morre Eu tive uma crise, você é nove Disse que não faço falta, mas é só me ver E esquece de me esquecer Bora meu amigo Rodrigo, do Espeitinho e Colégio Magno Céu e Bruno Sushi, ok? Esse cara é diferente demais, muito em breve Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 E ela está me procurando Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Um copo que não para cheio Não deixa eu lembrar Solidão tá no meio Eu mando completar Eu já fui mais feliz Eu já fui mais feliz do que eu sou agora Ai, 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 ai O amor mau acabar Acabar com a gente A ausência é pior Do que cerveja quente Eu rodo essa cidade Mas ela não volta Não volta Não volta porque eu vacilei Quando era pra amar não amei Deixar ela sozinha E a boca dela Consumou ficar longe da minha É boteco É boteco que abre É boteco É boteco É boteco Que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo Da vida notura Essa é a saudade Nua e crua A E eu acordado É boteco É boteco É boteco E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre é escravo Da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua Eu sei o que você tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô brincando pra dizer que acabou Alô, meu último bicho Eu misturei bebidas e sentimentos Eu não queria, mas agora tô querendo Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô brincando pra dizer que acabou Alô, meu último bicho Alô, meu último bicho Eu misturei bebidas e sentimentos Eu não queria, mas agora tô querendo Alô, meu último amor Só tô brincando pra dizer que acabou Puxa, Céu! Jonatas Belivre Pronto, Pizzaria Delivery Meu grande Javinho Tiago Só daquele jeito, vem pro J.E. Só por curiosidade me responde a verdade Se você acha legal, se te faz bem me deixa mal Porque toda vez que eu me empolgo você some Sabe cada ponto fraco Se me tira e me coloca no buraco E a pior parte que eu te aceito A pior parte da saudade O pior mesmo que cê sabe Que seu beijo joga sujo Quando eu tô voando minha vida Cê bagunça tudo E não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar me enrola Que seu beijo joga sujo Quando eu tô voando minha vida Cê bagunça tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar me enrola Volta, me ilude e usa Depois vai embora Só por curiosidade me responde a verdade Se você acha legal, se te faz bem me deixa mal Porque toda vez que eu me empolgo você some Sabe cada ponto fraco Se me tira e me coloca no buraco O pior é que eu te aceito O pior é que dá saudade O pior mesmo que cê sabe Que seu beijo joga sujo Quando eu tô voando minha vida Cê bagunça tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar me enrola Que seu beijo joga sujo Quando eu tô voando minha vida Cê bagunça tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar me enrola Que seu beijo joga sujo Quando eu tô voando minha vida Cê bagunça tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deitar me enrola Volta um minuto e me usa Depois vai embora Você beija ela Mas o beijo dela Só se encaixa com mim Você tá com ela Só que a mãe dela Assume que prefere E ela também Disse para alguém Que eu sou o da Sine E você é o rapisco E que você é Só passa tempo Pra voltar comigo E hoje ela sai pro rolê Na deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia O olhar do seu olhar Raciocinar Você é uma isca Pra chegar até mim E hoje ela sai pro rolê Na deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia O olhar do seu olhar Raciocinar Você é uma isca Pra chegar pra chegar até mim Você beija ela Mas o beijo dela Só se encaixa com o meu Você tá com ela Só que a mãe dela Assume que prefere E ela também Disse para alguém Que eu sou o da Sine E você é o rapisco E que você é Só passa tempo Pra voltar comigo E hoje ela sai pro rolê Na deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia O olhar do seu olhar Raciocinar Você é uma isca Pra chegar até mim E hoje ela sai pro rolê Na deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia O olhar do seu olhar Raciocinar Você é uma isca Pra chegar até mim E hoje ela sai pro rolê na TV Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar do seu olhar Raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela sai pro rolê na TV Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar do seu olhar Raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim Legenda Adriana Zanotto